Hey galera, tudo bom com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje eu vim fazer o hashtag verresponde2 Então eu postei uma foto no meu Instagram E pedi pra vocês deixarem perguntas Vocês deixaram várias perguntas bem diferentes Então eu resolvi fazer pra vocês E gente, pra você ficar por dentro De quando eu vou gravar vídeos diferentes Ou tipo, quando eu gravo esse tipo de vídeo Que vocês participam, me sigam nas minhas redes sociais Eu vou deixar aqui na tela pra vocês Então bora lá Ah gente, antes de mais nada Tenho que falar nesse vídeo especial 3 mil inscritos A gente conseguiu... Esse vídeo é especial a 3 mil inscritos A gente completou 3 mil inscritos ontem Eu tô muito feliz, então muito obrigada a todos vocês E vamos começar Bom, a primeira pergunta é da Ana Júlia Rego E ela perguntou qual faculdade eu penso em fazer E se eu pretendo ser youtuber por mais tempo Então assim, faculdade Eu tô pensando em medicina, engenharia Também já posso falar minha cabeça, arquitetura Gente, eu não sei E se eu pretendo ser youtuber por mais tempo Claro que sim, gente Eu gosto muito de gravar vídeo pro YouTube Então se depender de mim Eu vou fazer isso na minha vida inteira Porque eu gosto muito de fazer isso A Ana perguntou se eu pudesse ter um super poder Qual seria? E gente, se eu pudesse ter um super poder Eu acho que eu escolheria voar Porque deu sonho, gente Sério, imagina você ver a sua cidade Tipo, lá de longe Ai, Deus te mara Eu queria poder voar Tá A Ana Beatriz perguntou Qual é o maior sonho que eu tenho Que eu ainda não realizei Ela pediu pra eu mandar um beijo Um beijo, Ana Beatriz E, gente O maior sonho que eu tenho Que eu ainda não realizei Eu acho que o maior sonho que eu tenho Em relação ao YouTube, gente É chegar a 100 mil inscritos Sério Isso pode ser agora Pode ser quando eu tiver só adulta Mas não interessa Eu vou fazer o possível O possível que Gente, pessoas 100 mil inscritas Aquela plaquinha Gente, a próxima pergunta É da Vida Manuela E ela perguntou Na sua opinião Você se acha uma boa aluna? A gente já se pergunta muito mara Gente, assim, né Eu acho que eu sou uma boa aluna, sim Eu não sou a pior da sala Eu não sou a melhor da sala Uma intermediária, vai Porque as minhas notas Não são muito ruins, não Mas eu não tiro só 10, não, tá, gente? Então eu sou Meio aí Mas é mais pra mais do que pra menos, tá? A Isa Buzzi É... Pediu pra mandar um beijo pra ela Um beijo E ela perguntou Se eu já tive algum sonho estranho Tipo Ela falou assim Bom, já teve algum sonho estranho E acordou sem saber o que estava acontecendo? Gente... Sonho estranho Ai, ai, gente Minha amiga Beijo, sua linda Perguntou se eu pudesse mudar Algum final de uma série Pode ser de uma temporada Ou de um episódio Que eu mudaria Gente, eu mudaria Em Grey's Anatomy Eu mudaria que a Cristina Não estivesse ainda a série, né? A Sandra Ou... Sandra Sei lá como é que fala Não é Estão falando que Ela vai voltar na décima quarta Falaram que ela ia voltar Na décima terceira temporada Ela não voltou E agora que a décima quarta Foi confirmada Pra 2017 Estão falando que ela vai voltar Mas eu não sei não Mas eu nunca teria tirado ela da série Porque ela é Mundo Perfeita A Lê BR Underline Perguntou Você em algum dia Pretende escrever um livro Fazer uma peça Lançar uma linha de batons Ou algo do tipo Futuramente Amo muito Muitos beijos Um beijo, sua linda E, gente Assim É agora Agora, agora Não Eu acho assim Que escrever um livro É muita responsabilidade Sabe Eu só tenho 13 anos Não tenho nada pra contar Minha vida não é interessante, não Fazer uma peça Gente, não sei Eu gosto muito de teatro Eu já fiz até curso de teatro E tudo mais Mas, não sei E, gente Nossa, lançar uma linha de batons Assim é um sonho Ou Já pensou Você ter um produto Com o seu nome Tipo Um batom Com o seu nome Deve ser Mara Naturalmente Quem sabe A Alva PG Perguntou Se você pudesse escolher Entre ficar bilionária Ver o futuro Ou voltar no passado Para corrigir Um erro Qual Qual dessa você escolheria Parabéns dos 3K Obrigada E, gente Eu escolheria Acho que ficar bilionária Né? A Babi.bar Minha amiga linda do coração Um beijo Babi pergunta assim Se você estivesse em Grace No episódio do avião Grace Natal Então é uma série Que personagem você salvaria? Não pode ser casal Tem que ser só um Gente, eu salvaria a Alexi Porque Na verdade Quem morre É a Alexi O Mark E quem sofre Efeitos colaterais É o Derek E a Arizona Porque não sei se vocês lembram Mas o Derek Fica com um problema na mão E a Arizona Perde a perna esquerda Mas Eu salvaria a Alexi G.E.underline Goncalves Perguntou Gente, acho que ela quis dizer assim Tipo Eu tinha Se eu teria que escolher Em realizar todos os meus sonhos De uma vez Mas em troca Eu não ia poder sonhar mais Eu acho que foi isso Mas eu acho que não, gente Eu não Realizaria todos os meus sonhos De uma vez Pra depois nunca mais poder sonhar Eu acho que não Até porque Eu perderia a graça Na realizar tudo Que você quer direto E ela precisa mandar um beijo Um beijo, sua linda A Ana Lívia Menezes perguntou Qual a minha música do momento? Gente A minha música do momento É tensa Porque eu tenho que fazer O vídeo play atualizado Bom, gente A minha música preferida do momento É Eu Te Amo Tanto Da Sofia Oliveira Eu tô amando demais Essa música Eu vou colocar aqui ela Pra vocês ouvirem Um pedacinho E o clipe, gente Da mãe dessa música Tá muito linda Sofia É uma fofa A Duda PY7 Perguntou se eu pretendo fazer Encontrinho E, gente Assim Quando o canal crescer mais Assim, futuramente Eu pretendo Assim Perguntou pra mim O que eu pretendo Fazer Quando eu chegar Os 100 mil inscritos Gente, nossa Eu ia querer uma festa Louca, assim Papo Mas, sei lá Não sei Fazer um mês de vídeo Todo dia Não sei E ela perguntou Por onde eu edito As minhas fotos Gente Eu não vou responder Essa pessoa pergunta Me desculpa Porque eu vou gravar Um vídeo só sobre isso De dicas pra tirar fotos E edição e tudo mais Então aguardem Eduarda FKS Perguntou Como eu consigo Me organizar Com a escola E o canal Eu só gravo vídeo, gente Dia de sábado Então, tipo Eu estudo a semana inteira Assim Mas eu gravo Só dia de sábado mesmo Ah, gente E a Eduarda FKS também perguntou Qual a matéria da escola Que eu mais gosto E a que eu menos gosto A que eu mais gosto É matemática Tipo Eu sou muito mais exata Que humanas E a que eu menos gosto É com certeza Biologia Eu odeio biologia Biologia Bom, gente Então foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Tentei responder várias perguntas Se vocês tiverem gostado Clica no gostei pra mim Se inscreve no canal Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos E se responde ao clica Muito, muito no gostei pra mim Um só beijo Fim com Deus Até o próximo vídeo Tchau Três É com essa mão que eu faço, né Três, dois, um E fui E eu E eu Tchau 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 Tchau